Zeca, hoje é federal, qual é o palpite certo? Zeca, qual é o palpite certo da federal hoje? E aí, Zeca? Qual é o bicho que vai dar hoje na federal? Qual é a milhar? Hoje é federal. Qual é a milhar da federal? Fala aí, pô, tu acertou na outra, acerta de novo, pô. Acerta pra gente jogar. Fala aí, qual é? Vai de Amir pra jogar. E aí, vai jogar o... E aí, Zeca? Ele vai dizer, calma. 7 e 7. O que, mãe? 02. 7 e 7 e 02. Vai, bota não. Vai dar não, mentira. Olha ali, ó. Eu tô vendo aquele carro ali, mas eu tô botizendo o S. Vai abrir aqui, bebê. Que carro, que carro, pô? Também é bonita, ó. Qual? 5088. 5088, não é que tu dá... Não, não, ali, dá 5, não, otário. Porque tem 5 na frente, 5088. Ele nem coisa. Meu, fica começando merda. Vai, abre, pô, pra gente sair. Olha o que tu quiser, ó. Vai, Zeca, tu vai pegar logo o que, primeiro? Já tive um modo mudo, porra. Presta atenção aqui, ó. Escuta. Ele, a gente tá indo pros carnaval, porra. Ele, a cor, a gente tá indo pros carnaval, porra. E aí, porra, bagulho verde aqui no teu dedo. Vai, tu não vai andar comigo, não. Ó aqui, ó aqui o que tinha. Tu não vai andar comigo, não. Ó aqui o que tinha. Tu não vai andar comigo, não. Por quê? Eu nem fiz. Ei, Zeca. Olha, vem cá. Bora se tu bora pra casa. Tem um bagulho verde no teu dedo. Eu vou esperar aqui fora. Tem um bagulho de... Vai lá, vai. Eu vou esperar aqui fora. Ei, porra. Vai, eu vou esperar aqui fora. Ei, porra. Tem um bagulho no teu dedo. Eu fui limpar, porra. Vai, vai. Vai, bora com ela. Vai, vai. Ninguém quer andar com tu, não. Eu fui o que é contigo, porra. Vai lá, vai lá. Vai, meu irmão. Vai lá. Ninguém quer andar com tu, não. Tá vacinado. Eu sou importante no mundo, famoso. Tu é noiado. Eu sou noiado, né? Caraca, maninha. Tá aperreado, tá aperreado comigo, é? Tu já disse a tudo, é? Não é? Eu achei de liberdade do caralho. Eu não preciso de nada, viu? Ei, porra. Porque eu tenho coragem de trabalhar. Eu sei que você não precisa. É, eu só vim aqui por causa de maninha. Minha filha, tu não é aquela ne... Não, bora lá, Zeca. Esse é caralho ainda teu amigo, porra. Não é inimigo, não. Vai, meu irmão. Vai. Não, você vai lá com a gente. Ou não, vá simbora em nome de Jesus. Desapareça da minha frente. Deixa o carro, Zeca. Ei, porra. Liberdade, liberdade. Fala com ele, aí, aí, Pinto. Quem? Pinto. Oi, que isso? Bonitão. Bonitão, né? É. Olha, porra, tá estourado. É famoso. Olha, já te vou maluco feliz, né, Zeca? Caraca. Sai, sai, porra. Sai de tua liberdade. Que liberdade? Sai que eu dou valor a tu, porra. Cadê? Olha, aqui é por dentes. Com o gato. Vê se presta. Abre aí pra ver. Abre aí pra ver se é bom, porra. Testa aí, testa aí. Abre aí, abre aí. Abre aí pra ver, porra. E aí? Abre, porra. Sai de tua liberdade. Vixe de rapariga. Ei, porra. É, fica com tua liberdade comigo nos cantos. Vai nem pra praia. Viu, padre. É meu, Zeca? Olha, o Zeca? Olha, o Zeca? Olha, o Zeca pegou. Olha, Zeca, o bicho... O bicho já pegou teu guaraná, porra. Você ficou com a minha negra lá em Fortaleza, viu? Aquela negra que você ficou. É a minha mulher. E agora? E você é safado. Você apresentou ela pra ele. Não é, irmão. Você casou ela com ele. Aquela galera foi. Aquela morena. Eu gravei, eu fiquei com ela não. Ele pegou, ficou mexendo no computador, botando coisa na internet. E ele tava dizendo que agora é aquilo. E tu não anda comigo. Não, você deu um beijo nela. E ele saiu com o violão. Aquela negra lá de Fortaleza, ela é minha mulher. E agora? A gente vai resolver isso lá fora. Bora. O que? O que? Bora sim, bora. O que? Eu disse a ele o que é aqui. Você não anda comigo mais não. Você é safado. Agora que foi você que apresentou ela pra ele. Você. Eu. Eu disse o que é a ele. Jesus não anda com o que? Com o diabo. Eu tava dizendo que agora é com ele. F***. Eu não saio com tu. Pra canto nenhum que tu desse pirra é querer arrumar confusão pros outros. Então ele arrumou pra você. Mas porque ela é minha mulher. Porque ela é minha mulher do cara. Eu não. É não. O Zeca não ficou não. Mentira. Eu vou mexer no negócio no computador e saí ele. Não foi tu não. É montagem. Eu fiquei. Eu tava dizendo o que? Eu tava dizendo o que? Quase agora nesse bagulho. Que isso foi? Eu não ia andar com ele. Não ande com ele mais não. Não ande com ele mais não. Que ele que apresentou a minha mulher pra você. Querem arrumar confusão pros outros. Todo meninão. Chega tá branco. É. Todo meninão. Não chega na frente e fica branco. Como, Zeca? Não sabem nem quem é eu. A turma fica dizendo que é menino. É menino. Quero confusão com ninguém. Tem um Deus na minha vida. Então não tá desculpado. Eu tava dizendo a ele aqui agorinha. Tá desculpado. Fico viajando. Tá desculpado. Vai agora, 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 agora. Tira essa merda daqui, meu irmão. Eu não já disse a tu. Eu vou levar, eu que vou pagar. Eu posso levar, não? Ninguém quer isso, não. Eu quero. Eu vou pagar. Ninguém quer isso, não. Eu quero. O homem é teu. Olha a liberdade desse menino. Já disse a tu, meu irmão. Que eu não quero... Olha, tu vai nem comigo hoje na tua praia. Nem tu. Eu tô... Vai pra tua casa e tu também. Vocês é nem pra vir. Eu fiz o quê? É. Eu fiz nada. Já disse a você. Deixa ele ficar rindo. Eu... Eu fiz o quê? Deixa ele ficar rindo. Botou um bocado de pão lá no carrinho, ó. Vai lá tirar, Zeca. Não, deixa ele ficar rindo e tu também. Eu tô fazendo nada não. É, menino. Eu fiz nada não, Zeca. Eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Pega o sacola. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Ih, mas ninguém vai, não. E o nega que tá lá? E as negas? O problema é das negas. Eu tenho mulher. Tu tem... Tu é filho. Mule, briga pra ficar com... Metir. Mulher o quê? Briga. Tu é mentirosa. Ó pai, que é pão que ele botou aqui, ó. É, eu disse a tu, porque não quero essa merda. Isso é pão, Zeca. Isso é pão, pai. Doida, Zeca. Bota a laranja. Se liga a tua pedida. É, eu disse a tu que eu não amo ter citado. Eu ando. Eu disse a tu. Bota lá, vem lá e vou fazer. Eu não disse a tu. Pega aí, eu enrola de papel. Um pra tua mãe e um pra... Tá bom. Vem cá, fica com... Tu tá andando pra onde? Tu tá andando pra onde, pô? Bota a mão ali. Simbora, bota esse cara no inferno. Quando chegar lá, já vai ele ser pro inferno. Aí quando ele chegar em casa, tu bota ele dentro de casa. Ele é meu amigo? Não é. Bota ele num inferno. Na boca, na boca. Aí, doutor. Mande esse cara que tá com liberdade. Sai. Tá ok, Zeca. Tá destruindo, Zeca. Porra. Sai. Não é com liberdade com os outros. Eu tô com liberdade não. Você sabe nem quem é os outros. Vai, 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 Zeca. Vai, vai, vai. Bota isso, mano. Liberdade com os outros. Ele tá cuidando de mim. A foto, pô. Ai, seu barco de merda. Dá um sorriso pra foto, pô. Tu é roxido, mostrou dentro, mostrou dentro, Zéca. Dá um sorriso. Já tá feliz. É o quê? É. O quê? Ele pensa que eu não tô ligado nele. Ei, Zeca, o que é isso? Porra, Deus toca a mim, já. Ei, Zeca, agora por que tu tá levando um carrinho assim, Zeca? É o contrário. É. Isso não é carro de mão, não, Zeca. É o quê, porra? É, Luquinha. Olha aí, o modo mudo. Aqui, bom. Ei, Zeca, tá vacilando, né? O cara tava brincando, porra. Olha lá. Pra quem tu pegou isso, porra? Ninguém quer essa merda, não. Ei, deixa aqui, porra. Chocolate, não. Bota aqui. Oxi. Isso aí é bom, porra. Não, não, não. Isso aí ninguém quer, não. Rapo, mim. Rapo, mim. Oxi. O quê? Tira essa merda daqui. Isso é pão, Zeca. Tira essa merda daqui. Isso vai te castigar. Ei, porra. Tira essa merda daqui. Isso vai te castigar. Ninguém vai andar com vocês hoje, não. Ei, porra. Tira essa merda daqui. Isso é pão, Zeca. Ei, ei. Tira essa merda daqui. Ei, porra. Fica colocando, fica colocando que ele vai endeudar, vai, vai, ele vai endeudar. Ninguém quer ovo, não, meu irmão. Tem que pôr tudo aqui pra gastar. Eu? Não, não quer, não. Ei, Zeca, que é, Zeca? Dá um alô aqui. Tu não usa ovo, não, hein? Olha o alô aí, ó. Tu come ovo, não, hein? Dê alô com a limbala. Ninguém anda com tu, não. Não, ninguém quer ovo, não. Não. Sim, ninguém quer ovo, não. Porra? Porra, tu não quer ovo? Vai se embora, sai nome de gente. Olha lá, olha lá, Zeca. Olha lá, Zeca. É. Tu vai andar com o cara, não. É, chega pra branco, hein? O cara vai pagar tudo. Ninguém pediu nada a ele, não. Eu vi porque foi manhinha que disse que ia vir. Tu é amigo da gente, porra. Ninguém quer nada de você, não. Vocês passam fome pra mim no mundo. Eu sei disso. Uma noite eu gastava, era 18 mil reais de cerveja. Que bicho mentiroso. É verdade. É, é mentira. A gente sabe que tu gastava. É, é mentira. A gente sabe que tu gastava isso, porra. A gente sabe que tu gastava isso, porra. A gente sabe, porra. Era 18 mil, mas era 17 mil, né? Sai, sei não. Olha. Bora logo comprar um negócio e bosta embora. Quero ficar nem pra gente se pirra mais. Pegar nesse carro. Calma. Olha que bosta. Andar com esse cara. Tá vendo, Arthur? Por que não tem andar com esse cara? Eu disse. Não disse? Ei, porra. Disse. Eu disse. Eu fiz o que contigo? Que Jesus não anda com demônio. Ei, porra. Vamos pegar a carne. Ei, Zeca. Calma, sai. O que? Quando eu pegar o que? Sai, uma mulher. Ela vai dizer o que? Sim, o que é que tem que eu pegar uma mulher? Sai, sai. Não, ninguém quer saber de mulher, não. Vai pro Rio de Janeiro. Vai pro Rio de Janeiro comigo. Puto. Ei, dá um cagou, né? Puto. Olha, essa é carne não, mãe. Essa é carne quebrinha. É, vai correr o Rio de Janeiro contigo, eu vi, Arthur, aí. Ei, Arthur, vou pegar um donão. Vai correr o Rio de Janeiro, vim. É o quê? O nome de Deus na frente. Isso eu tenho que desaparecer da minha frente. Tu tá falando do pão. Do pão. Quem criou o pão? Ah, eu sou menino. Sou da igreja desde pequeno. Tu é da igreja desse jeito? Sou não. Tu é desse jeito. É, menino. Olha, moda o mundo. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aqui agora, pra pagar lá, a feira, deu 8 mil real lá. Eita, zé. Não, pra agradecer. 8 mil deu, boy. E pra pagar lá, como é que... Ah, para, ele tá conversando com as merdas nos fatos. Que merda eu tô conversando. Ah, ele tá conversando com as merdas nos fatos. Tu é menino.